Olá pessoal, bem-vindos a Batistenha Homestead. Eu sou Joselito e eu sou Iva. Pois bem, nós queremos mostrar para vocês um pouco dessa construção antiga dessa ponte que nós encontramos aqui na região de Greenville, South Carolina. Então um pouco de história pessoal essa ponte que eu vou mostrar para vocês agora aqui na região de Greenville, South Carolina ela foi construída em 1820. Vou mostrar aqui para vocês, olha só as pedras, o que restou, é um lugar que as pessoas vêm para ver um pouco, chama Poinsett Bridge, olha só tem as pedras aqui, a estrutura bem antiga, a construção, olha só o outro lado Essa aqui é a parte de baixo da ponte, tem uma água correndo aqui, olha só a estrutura dela Então pessoal, obrigado por assistindo a nossa assistindo os vídeos da Batistenha Homestead. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Eu sou Joselito. E eu sou Iva. Bye, bye.